Porque eu fiz cardio, achei que ia treinar logo, aí eu fiquei esperando aqui, e aí eu fui treinar bastante tempo depois. A hora que eu cheguei, eu tava cheirando jaula. Bom que gravou isso aí, né? Você não vai usar, lógico que você não vai usar isso. Coach não fede. Salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Aquele vídeo em que você pergunta, o coach responde e que não tem nome ainda. Não porque você não colaborou, porque você colaborou já. Só que a gente não conseguiu apurar, cara. Você me desculpe, entendeu? Eu e o Will vamos parar e vamos ler resposta por resposta no nosso primeiro vídeo. Vamos escolher. Eu já vi que tem nomes muito bons. Então, enquanto não tem nome, não tem vinheta, Will, roda qualquer coisa aí, vai. Então é isso, galera. Hoje nós selecionamos, né? Eu nunca seleciono nada. Eu chego aqui e caio na fogueira que o Will criou pra responder dúvidas que vocês mandam do próprio YouTube. Então é aqui. É aqui embaixo do vídeo, nas perguntas que estão afixadas aí na descrição que você vai poder fazer a sua pergunta, quem sabe, pra gente responder num vídeo futuro. Tá bom? É o seguinte, eu vou pegar a primeira aqui que o Will colocou. Primeira pergunta é do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo perguntou assim, ó. Luiz, cara, pode parecer chato que eu vou te falar, mas assim, se ele mandou, faz, mano. O profissional, ele tem a estratégia criada na cabeça dele, você entendeu? Ele tem uma estratégia traçada na cabeça dele pra ele te mandar fazer isso. Eu, por várias vezes, já prescrevi também pré e pós-treino líquido. Isso porque o indivíduo não tinha muito tempo de comer e ele tava, às vezes, saindo do serviço e tal, e precisava ir treinar, já tava muitas horas sem se alimentar. Eu pedia pra ele fazer um pré-treino líquido. Não necessariamente com esses alimentos aqui, né? Com esses suplementos que ele pediu pra você, mas pedia pra ele fazer isso. E na saída da academia, pedia também pra ele fazer uma outra refeição líquida, porque esse cara, às vezes, tava no intervalo entre trabalho e faculdade, né? Dá tempo de comer e tal. E, sinceramente, é melhor você tomar um suplemento, fazer uma refeição líquida, do que ficar devendo nutrientes pro seu corpo e com isso ter algum tipo de prejuízo no seu treinamento, na performance do treino e tal. Isso pode te ajudar muito. Agora, vamos lá, cara. Vamos fazer uma análise direta aqui sobre os suplementos que você tem aí, né? Prescrito. Whey isolado e maltodextrina. Whey isolado, na maioria das vezes, as pessoas passam Whey isolado com aquela ideia do tipo eu não quero tomar um Whey que tenha lactose, que tenha carboidrato, que não sei o que e tal, mas a quantidade é tão pequena no Whey concentrado, cara, que, sinceramente, eu não acho, assim, viável que você gaste tanto mais num Whey isolado, se é o caso, né, de você estar pagando muito mais caro num Whey isolado, se comparado a um Whey concentrado. Então, não faço conta normalmente. O Whey isolado, pra mim, só tem uma função. Aquela pessoa que é intolerante, realmente, à lactose ou que tem uma alergia à lactose, aí, sim, o Whey isolado pode ser muito bom pra ela. Agora, tirando o Whey protein aqui, o uso de carboidrato em pó, pra mim, só entra no jogo quando a pessoa tá em bulking e precisa comer mais calorias do que ela consegue, né, e aí o pó pode ajudar muito porque o líquido desce melhor, você consegue ingerir mais fácil, ou então, quando você tem algum caso em que a pessoa não tem a possibilidade de fazer uma refeição sólida. Caso contrário, eu prefiro que as fontes de carboidrato venham de uma alimentação tradicional. Por quê? Porque todo mundo gosta de comer carbo, cara. Todo mundo gosta de comer arroz, não gosta de comer macarrão, batata, pão, né, aveia. Então, são alimentos que, normalmente, as pessoas sentem muita falta quando elas saem da dieta. Quando você tá em restrição calórica, não é legal ficar tirando e colocando refeição líquida, por quê? Vai aumentar sua fome, porque você vai ter esvazinhamento gastro com mais rápido, e depois de meia hora você tá morrendo de fome ali, cara. Então, meu conselho pra você é sim o que ele mandou, mas na próxima vez, se você tiver a possibilidade de comer, converse com ele que ele vai ajustar isso aí pra você, tá bom? Segunda pergunta da Tatiana Shirazawa. Tatiana Shirazawa deve ser oriental, né? Lógico, deve ser oriental. Shirazawa, cara. Ela não é da França, né? Coach, é possível afinar cintura? Com o treino dieta é possível melhorar essa estética e deixar o shape ampulheta? Shape ampulheta. Vamos subir essa hashtag aí. Adoro você, adoro. Obrigado pelos vídeos. Tatiana, shape ampulheta. O que eu vou entender como é? É a primeira vez que eu ouço essa alusão, tá? Eu teria tontura se eu tivesse um shape ampulheta, porque quando eu virasse... Eu tenho ambiritismo, cara. Tipo, se a pessoa ficasse na bananeira, por exemplo, na hora que ela precisasse equilibrar o... Sim, porque ampulheta é isso, né? Sim. Você coloca de um lado, desce tudo, aí você tem que virar, né? Ou seja, a pessoa ia passar metade do dia na bananeira e a outra metade andando normal. Se você é uma ampulheta, ampulheta, sua vida vai ser assim, né? Né? Vamos voltar para o tradicional shape de violão, Tatiana? O que você acha, né? O shape ampulheta pode não ser tão bom para você. Olha só, shape ampulheta eu vou entender que é um shape onde a pessoa tem uma estrutura, né? De cintura escapular, larguinha, descendo numa cintura fininha. E uma cintura pélvica também, abrindo para bons glúteos e tal. É um shape bonito, feminino e tal. Sim, é com dieta e treino que você vai conquistar isso, tá? Cintura fina, se você não nasceu com uma naturalmente já, ela é uma ilusão de ótica que você cria a partir do treinamento que você consegue empregar no seu corpo e fazer modificações. O que eu quero dizer com isso? Uma cintura fina é produto de ombros largos e quadril também largo. Se você tem, por exemplo, a cintura mais grossa do que a das suas amigas, por exemplo, uma boa forma de você aumentar a sua silhueta e fazer com que a sua cintura pareça mais fina é ganhando volume de dorsais e de deltoides. É só treino que vai fazer isso para você. Então você precisa do treinamento associado às suas necessidades pessoais. É bom você passar isso para o seu coach, é bom você passar isso para o seu personal para ele poder criar o melhor, a melhor estratégia para você obter isso. E a dieta entra onde? A dieta pela boca, né? Obviamente, a dieta sempre. Mas ela vai ajudar você a diminuir o seu body fat, diminuir o seu percentual de gordura a ponto da região que mais estoca gordura nas mulheres, que é quadril e abdômen, perderem os excessos, perderem os depósitos e com isso dá uma aparência de cintura mais fina. Então sim, é treino e dieta mesmo que vão fazer você ter esse aspecto de cintura mais fina, né? Agora, para afinar a cintura mesmo, né? A cintura deixar mais fina, além da redução da gordura local, tem técnicas que você pode fazer que eu vi atletas de ponta usarem, que são muito válidas sim, apesar de controversas. A primeira delas é o uso da cinta, a cinta modeladora, apesar de muita gente criticar, os resultados são muito bons e não é porque ela aperta você e sua cintura fica fina, não. É porque a tensão gerada no lugar ativa o seu core a maior parte do dia quando você está com ela. Então você fica numa posição ereta melhor, ativa a musculatura do seu core, que é lombar, abdômen, glúteo, ele fica mais contraídinho e com isso você cria um pouco mais de tensão muscular ali no lugar, a cintura parece ser mais fina, tá? E a outra coisa é o treinamento de vácuo, né? O vácuo estomacal, né? Que as pessoas conseguem, vácuo abdominal, que as pessoas fazem uma técnica usada desde os anos 70 no bodybuilding e tal, ela pode ajudar muito você também a conquistar uma cintura mais fina. Pesquisa sobre isso, quem sabe a gente faz um vídeo a respeito, tá? A terceira pergunta de hoje é do Matos. O Matos pergunta assim, ó, se o melhor horário da creatina é pós-treino? Eu só consigo treinar de noite, a quantidade de água que eu tomei antes de tomar a creatina faz efeito ou tenho que beber água depois de eu usar a creatina. Matos, seguinte, cara, o horário que eu mais gosto de creatina é pós-treino, tá? Creatina, só explicando pras pessoas, é um substrato energético que já existe no nosso corpo, o nosso músculo já estoca a creatina naturalmente a partir da nossa alimentação, né? A carne vermelha, por exemplo, é riquíssima em creatina. Então, o que a gente faz? A suplementação com creatina, ela repõe estoques de creatina que o seu corpo gasta. Partindo desse pressuposto, o pós-treino é o melhor horário pra você repor creatina que você perdeu. Ou seja, tomar um scoop de creatina e ir pra academia não quer dizer que você vai ter treinos mais fortes. Essa creatina, ela precisa ser reposta no seu corpo, alojada dentro do seu músculo pra ela dar esse resultado. Então, pós-treino é sim o melhor horário. Segundo, você não tem que tomar água porque você tomou creatina. É lógico que é indicado você tomar água o dia inteiro, entendeu? Mas não é porque você, ai, tomei creatina, meu Deus, não tomei mais nenhum copo d'água, vai parar meu rim? Não, não tem nada a ver, cara. Se você tomou bastante água ao longo do seu dia, você está hidratado, os seus rins estão trabalhando corretamente, tá? Se você usa a dose recomendada de creatina pelo seu nutricionista, não importa se você tomou água meia hora antes, 30 minutos depois, não importa, não esquenta a cabeça com isso. Outra coisa é, o segundo melhor horário pra se tomar creatina é pela manhã, ao acordar. Existem estudos recentes mostrando que o uso da creatina em jejum, né, como a primeira refeição do dia, por exemplo, pode melhorar também os estoques de creatina, talvez por conta de uma alocação da creatina dentro do seu corpo, porque você estava em repouso. Então, de manhã e pós-treino são os melhores horários pra você tomar creatina. Mas é claro que dentro do mercado existe um monte de evolução. A creatina já foi dividida em creatina monohidratada, micronizada, hidroclorida e tal, um monte de fração e foi visto que a melhor é a creatina monohidratada mesmo, que é a 99% pura e tal, que vai sobrecarregar menos os seus rins, tá? Uma outra combinação muito interessante na hora que você vai usar a creatina é o emprego da betaina, né? A betaina melhora bastante a absorção no seu estômago ali de substâncias que não são normalmente digeridas como são os alimentos. E é por isso que eu gosto do blend que a Dragon usou, porque eles meio que uniram o útil ao agradável, né? Você ia ter que comprar, por exemplo, a creatina monohidratada de um lugar, a betaina manipulada de outro, porque não vende no Brasil sem receita, você entendeu? E de quebra eles colocaram ainda o ElevateP, que nada mais nada menos, a creatina, ela tá dentro do seu corpo pra gerar moléculas de ATP, né? Que é a adenosina trifosfato. Então, o que que eles fizeram? Pegaram um suplemento à base de adenosina trifosfato, que é uma imitação, né? Que é feito em laboratório, pra já colocar no suplemento. Então, você vai ter a creatina monohidratada ali, vai ter a betaina auxiliando o processo de absorção, ainda vai ter o ElevateP, que é uma molécula pronta de energia ali, prontinha pro seu corpo usar. Então, assim, tem bastante evolução. O HP Force é um desses casos, entendeu? Fica a dica, fica uma recomendação pra você aí. Vou deixar o link aqui, meu cupom tá aqui na tela também, overall10, você pode usar pra qualquer compra lá no site da Dragon. E pode clicar aí no link da descrição que eu vou deixar, você vai direto pro site da Dragon lá pra comprar tudo com desconto. Sabe quando você sente que você chamou a pessoa errada pra fazer parte da sua vida em alguns momentos? Pois é, cara. Tudo começa com uma amizade. Você fala, Will, pô cara, me dá uma força aí no meu YouTube, cara. Você é bom? Aí o cara traz uma pergunta igual essa do Carlos Eduardo aqui. Do C4 Arlos Eduardo aqui. Coach, a famosa bronha, pode prejudicar o quadro hormonal? O que fazer? Carlos Eduardo, eu diria que depende, cara. Nítido que o orgasmo gera relaxamento. Eu acho que se você já teve algum, eu acho que sim, né? Pela sua colocação, você deve ser especialista, né? O orgasmo, ele gera relaxamento. Se você pratica demais, né? O sexo com as mãos, vamos dizer assim. Eu acredito que você crie uma liberação de hormônios que causam esse relaxamento em você tão grande que você não vai ter aquele rage necessário pra treinar, cara. Você entendeu? Agora, se tem uma colocação válida pra se fazer, o orgasmo, no caso do homem, apresenta picos de testosterona também. Porque nada mais, nada menos o cara tá utilizando parte desse hormônio, né? Pra gerar uma função que é, obviamente, funcional, né? Que é fruto, obviamente, de uma boa testosterona ativa no seu corpo e tal. Então, se eu pudesse dizer pra você, cara, que com moderação, a bronha pode até funcionar como um aumento da sua testosterona normal aí. Mas com moderação, viu, cara? Guarda isso pra cremosa, mano. Então é isso aí, galera. Essa pergunta linda do C4, Eduardo, aí eu vou terminar hoje o quadro aqui. Manda sua dúvida pra gente também, cara. Vamos deixar a pergunta fixada aqui, que se você quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa. Pode ser pergunta pessoal, pode ser coisa da internet, pode ser coisa da vida, de treino, de dieta. O Will, esse ser que está atrás da câmera aqui, nesse momento dando risada, ele vai escolher as perguntas e vai mandar pra mim sem eu saber. Então, fique amigo dele, que talvez você consiga aparecer aqui no nosso quadro. Lembrando que você pode participar ainda mais do nosso canal toda vez que você manda pergunta em qualquer vídeo nosso. Então, você pode assistir os outros vídeos também e mandar sua dúvida, sua sugestão e tal, que a gente tá aqui aberto pra ouvir as suas críticas. Tá fechado? Ih, dê um pé, pera, para, para. Sabe o que tem aqui? Um botão escrito em inscrever-se em vermelho, cara. Você sabe que quando esse botão tá em vermelho, é que você não tá inscrito no meu canal ainda, né? Você não pode deixar isso acontecer. Dá uma moral pra mim, deixa ele cinza agora. É só clicar, você não tem que parar o vídeo. Vai lá e clica, pá, tá inscrito. Tudo que eu fizer vai chegar pra você agora. Fechou? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. E eu volto em breve com mais um vídeo aqui no canal. Fui. E eu volto em breve com mais um vídeo.